Oi gente, hoje estou aqui para fazer um vídeo de arrumando comigo, não, arrume-se comigo para nós, vamos lá, agora eu vou pintar meu cabelo de rosa, porque meu cabelo é muito ruim, vou pintar com essa tinta rosa, e eu já fiz minhas minhas, ai meu Deus, então vamos lá. Gente, agora eu vou, olha meu pedacinho, eu vou tomar banho, depois eu mostro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou me maquiar. Eu não vou filmar, porque aí não vai dar tempo. E depois eu mostro como ficou. Gente, eu já tô pronta Eu vou usar este brinco Esta maquiagem Ai, minha rosa, tô Eu vou usar este brinco Gente, já voltei pra casa Gente, então, este foi o vlog Ficou um pouco ruim Um pouco até demais Sim Ai, eu vou escovar dente ainda E depois eu vou deitar E ai, eu espero que vocês tenham gostado E um feliz ano novo pra vocês Que o seu ano seja com muita paz, amor, saúde, dinheiro e muito mais Que o seu sonho se realisse E que você possa fazer o que você quiser É porque eu vou descovar e você faz o que você quiser Tá bom E... Um beijo pra vocês E tchau 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 Tchau